Então, nós vamos passar o fim de semana ao Algarve, como vocês já devem ter visto aqui a Algur no canal, e eu encontrei algumas coisas que estavam com um preço ótimo e outras que eu também já queria experimentar, portanto, se querem ver, continuem a assistir. Então, vamos começar pela Primark. Eu encontrei lá estes rolos, eu já os tinha visto anteriormente, eu já queria experimentar, mas não sabia se resultava ou não, entretanto, decidi mesmo me trazer para experimentar e hoje já usei, foi a minha primeira vez a usar, portanto, não sei se ficou assim muito bom, eu sei que ele deu assim uma curva nas pontas, entretanto, não sei se já saiu, porque o meu cabelo é muito difícil, só faz o que ele quer. Pronto, já estive a experimentar, sobraram estes dois, portanto, todos os outros deram para colocar em todo o meu cabelo, entretanto, eu também cortei o cabelo, não sei se vocês repararam, mas cortei o cabelo. Mas pronto, eles dão-vos aqui umas instruções, como é que devem usar, eu fui só ao YouTube e pesquisei como é que havia de fazer, e pronto, eu gostei bastante, eles têm lá vários tamanhos, eu não sei se este tamanho foi o mais indicado, eu achava que era, mas eu tenho visto a maior parte das pessoas a usar os médios, portanto, não sei se este tamanho foi o mais indicado ou não, este é o maior de todos, é o large, são 8 e ele é 3€, eu acho que o médio era 2,5€, acho eu, ou 2€, e tinha os mais pequeninos de todos, que eram 1,5€ ou 2€, por aí, ou seja, não eram todos o mesmo valor, e pronto, já experimentei e gostei. Depois, comprei também este set, que entretanto, já o abri, mas fiquei um bocadinho desiludida. Comprei, então, isto aqui para o cabelo, não sei se vocês já viram este vídeo, mas eu já fiz este vídeo, se calhar, há mais de um ano, eu faço muitas vezes o meu cabelo, sem fontes de calor, e eu uso o cinto do meu robe. Claro que não é de ti, não é nada muito fancy, uso o cinto do meu robe. Depois prendo só as pontas, faço um nó e fica perfeito, eu já mostrei aqui no canal há mais de um ano, acho eu, portanto, eu vou deixar aqui o vídeo no card, para vocês verem se quiserem, mas eu faço assim. Entretanto, eu vi este kit, e achei interessante, ele é assim de ti, traz dois elásticos, traz uma mola, que entretanto, não está aqui. Por acaso, eu gostei bastante da mola, mas eu já o abri, e ontem eu fui experimentá-lo, é péssimo. Eu normalmente durmo com o cinto do robe, para de manhã é só tirar e está perfeito. Com isto, não dá para dormir. Ou seja, vocês colocam isto, ele traz aqui também dois elásticos, para vocês meterem de cada lado para apertar. Ele até mostra aqui como é que se faz, mas vocês deitam-se, e isto não dobra. Quer dizer, isto dobra, mas não fica dobrado. Então, quando vocês se deitam, isto sai, vai para cima, sai por todo o lado, vocês não conseguem estar deitados confortáveis. Mesmo para andar com isto durante o dia, eu acho que é muito desconfortável. Não sei, não é maleável, vocês não conseguem por a vossa maneira. Se vocês se deitarem, isto vai simplesmente saltar da vossa cabeça. Olhem, eu não sei se isto dá para devolver ou não, eu só experimentei. Pronto, não faço ideia. Não sei, acho que não vale a pena. O cinto do robo, acho que está ótimo. Fui inventar para quê? Não, não dá. Depois, comprei também este utensílio. Não sei como é que lhe chamar. Eu vi alguém a falar sobre isto, e não me lembro quem. Disseram que isto funcionava mesmo, então quando eu o vi, eu trouxe para experimentar. Ele foi 2€, e isto aqui é para tirar os cabelos da escova, ou seja, para limpar a escova do cabelo. E ele tem o mais pequenino e o maior. Eu vou experimentar. A pessoa que eu ouvi a falar sobre isto disse que resultava muito bem, portanto eu estou com muitas expectativas para isto. Pronto, não sei, vou experimentar. Agora finalmente já o posso abrir. Ok, ele é então assim. Parece-me bem. Vou experimentar, vou ver se resulta. Não sei, mas estou com muitas expectativas para este utensílio, porque é sempre difícil limpar a minha escova. Eu uso a Tangle Teaser, e para mim é difícil limpar a escova. Eu estou sempre a lavar a escova, mas é assim, acho que é bem mais prático para mesmo para tirar os cabelos e assim, para não estragar a escova. Portanto, olha, vou experimentar. Espero que resulte, porque tenho muitas expectativas para isto. Depois, comprei clipes para prender o cabelo. Estas molas aqui que eu vos estava a mostrar, elas são assim, estes clipes, que basicamente vocês prendem o cabelo e já as tinha visto na Primark várias vezes, mas nunca me apeteceu trazer. E eu achei que elas agora estavam a um preço absurdo. Elas estão a 3,50€. Eu achava que isto ia ser no máximo 2,50€. E estão a 3,50€. Um pack de 4 molas. Alguém me explica isto? Eu sinto que no início da Primark era 1,50€. Tudo 1,50€. E agora, 4 molas, 3,50€. Mas pronto, olhem, eu estava a precisar. É o que é. Se calhar consigo arranjar mais barato noutro sítio. Se calhar consigo, mas... Olhem, mas pronto, já está. Elas têm aqui isto que eu não faço ideia para que é que serve. Ela fica assim, presa, em cima. Mas depois, quando eu baixo, ela volta ao normal. Portanto, eu não sei qual é a finalidade disto aqui. Ela tem aqui esta... Eu não sei se vocês conseguem ver. Ela levanta aqui. Mas depois baixa, não fica presa. Não faço ideia, mas pronto. Achei um bocado caro. Achei. 3,50€ estes clipzinhos. Mas... Pronto. E pronto, da Primark foi isto. Agora vamos passar para a Woman's Secret. Onde eu encontrei coisas mesmo bebê. Boas e baratas. E vi lá algumas coisinhas que eu gostei bastante. Vou começar aqui por este pijama que eu já o quero pôr a lavar e já o quero experimentar porque eu adoro estes pijamas. Eu já tenho um pijama da Woman's Secret que me ofereceram no Natal há 2 anos. Por aí. E eu uso sempre, sem parar. O estou sempre a usar. Nunca para na minha gaveta, sabem? Eu estou sempre a rodá-lo. Eu gosto muito da qualidade dele. E portanto, agora vi lá este aqui. O meu por acaso também é da... Ai, como é que isto se chama? Eu já esqueci-me do nome. Olhem. Não me estou a lembrar do nome deste cãozinho. Eu acho que não é Peanut. Olhem. Não sei. Já não me estou a lembrar. Mas pronto. A camisola é assim. Ela é do Natal. Mas olhem. Eu gostei tanto. E eu gosto assim deste verde escuro. Eu gostei tanto dela que não faz mal ser do Natal. É Natal sempre que o homem quiser. Neste caso. Sempre que toda a gente quiser. E pronto. Ele é assim. Muito fofinho. A camisola dele é mesmo gira. Portanto, é assim. Tem aqui este elástico nas mangas. Tem aqui este efeito na camisola. Depois tem um gorro. As calças são então assim. Cinzentas clarinhas. Eu acho que fez assim o contraste perfeito. E eu gostei muito delas. Elas são muito fofinhas mesmo. Tem aqui em baixo o elástico. Na perna. Que eu gosto bastante. Ah, e eu comprei o XS. Era o último que havia. Então ele era R$39,99. Ele era R$40,00. Estava a R$15,99. E eu comprei a R$7,99. Portanto. Uns 80% de desconto. O que foi ótimo. Não sei se é por ser de Natal. Ninguém quer pijamas de Natal. Não faço ideia. Mas eu gostei muito dele. Achei que ele é mesmo fofo. E apesar dele ser o XS. Ele é assim. Bem larguinho. Portanto. Não vai ficar apertado. Que eu também não gosto de pijamas apertados. Mas acho que vai ficar perfeito. Estou ansiosa para o pôr para lavar. Não o pus porque vos queria mostrar primeiro. E por último. A primeira coisa que eu vi quando entrei na loja. Quer dizer. Não foi a primeira coisa. Mas... A primeira coisa que eu vi em saldos. Foi este top. Aqui. Ele é um top sutiã. Não sei bem. Eu gostei muito da cor dele. Estou-lhe a tirar estas coisas aqui. Que não sou muito fã. Mas eu vi-o lá. E fui experimentar. Eu gostei dele. Eu comprei no tamanho S. E ele ficou bom. E eu acho que vai ser ótimo. Mesmo para usar por baixo. Ou mesmo quando eu faço desporto. Eu gosto de ter tops assim como este. Vou tirar este deste lado. Senão fica estranho. Ele tem aqui por dentro. Vocês podem tirar estas coisitas. E pronto. Ele é um top assim. Mesmo fofinho. É um top sutiã. Eu comprei então no tamanho S. Ele é assim. Bem elástico. Portanto. Dá muito suporte. Eu senti-me mesmo confortável com ele. E ele era 19,99. Portanto 20 euros. E ele estava a 4,99. E eu paguei 3,99. Portanto. Eu acho que foi mesmo um preço ótimo. E o que me fez mesmo trazê-lo. Foi porque tinha o conjunto. Porque se não tivesse o conjunto. Eu acho que não o tinha trazido. Portanto. Trouxe também a parte de baixo do conjunto. É o tamanho S. Eu comprei o tamanho S. E eu acho que está ótimo. A parte de baixo era 8,99. E eu comprei a 1,99. Portanto. Um preço ótimo. E eu já estou ansiosa de meter para lavar. Para usar. Falta só mostrar-vos a última coisa que eu comprei. Comprei este chapéu da Adidas. Eu acho que foi na Support Zone. Eu acho que sim. Eu e o Rafael temos assim um... Nós partilhamos os chapéus. Nós temos assim um chapéu. Eu acho que é da Adidas também. Azul escuro. Que é o meu preferido. É o que eu costumo usar sempre. Só que os chapéus escuros com o sol começam a perder a cor. E começam a ficar disputados. E ficam um bocadinho feios. E com aquilo já está a acontecer isso. Infelizmente. Então. Eu vi este aqui na Support Zone. Que ele é assim um material mais impermeável. Não é tecido. É assim um material mais impermeável. Ele estava a um ótimo preço. E eu achei que era um material que não iria desbotar tão rapidamente. Não iria ficar feio com o sol. Espero eu. E pronto. E então. Decidi trazê-lo. Ele estava em promoção. Ele era vinte e tal euros. Eu já não tenho a etiqueta. Porque o Rafael obriga-me a tirar as etiquetas de tudo. Porque eu estava a usar isto com a etiqueta. Então. Pronto. Olhem. Ele é assim. Não sei se vai ficar o máximo agora com este cabelo. Mas ele é assim. Ele era vinte e tal euros. Já não tenho a certeza do valor exato. Mas ele ficou a nove. Ou nove noventa e nove. Foi. Eu acho que nove noventa e nove. Acho que foi isso. E eu gosto de usar chapéu de vez em quando. Não sempre. Mas de vez em quando. E acho que foi uma ótima compra. E pronto. Estas foram então as minhas compras. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Diga-me aí abaixo. Qual é que foi a vossa favorita. E eu vejo-vos então no próximo vídeo. Tchau.